Música Bem-vindos Vamos lá, aqui ó É o homem mais É isso É isso Aureita, não bota isso não Não é verdade Eu botei Gente, sabe quanto eu botei no Enem? Deixe Vou passar agora pela testosterona novamente Ai, ai Ai, ai Eu não sei Que eu não me mais velho Eu tô pegando Eu pareço um estilo que vou mandar pra vocês Aqui é das minhas Aqui tá tudo bem com tudo Chegando aqui na batalha Tá ligado? Ela tem a mão na gatinha Com este delineado Vai de pouco Se tu ama essa cultura Vai, mas a cultura que tá ripa, topa Dá uma olhada com a batalha aqui. Aretha, fala assim, ó. Não tá sabendo? Como é? Três foi... sabia? Não, não sabia. Não, pera, agora vai. Vai, três foi... sabia? Não sabia. Então agora você tá sabendo. Não tão desiguais. Eita, bebês. É sério, que vocês vão fazer isso até chegar na casinha. Vou acompanhar, porque sim. Ah, eu tô errando. Bom dia, dezembro. Bom dia, dezembro. Olha o som, tipo assim, pra... Pra essa sombrinha. Vou xarxar. Diga só. É, why you say, why you think, think, think. Não, vem. Olha, 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 olha. Gente, a culpa foi de Nicole, viu? Eu não esqueci. Foi ela que esqueceu. Que momento, né? Tava na casa... No início. É, porra, no início. Ah! A xinguleta está no chão. Ah! Eita, bumbum. Ana! Ana! Não é não. Se for gravar sim, ó. Sorriso de lado, sorriso de que ele ficou, vai. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Olha pra cá! Blog do movie de volta. Finalmente, meu filho, alguém tá formando pela mão. Blog do movie de volta aos cais. Ela tá tomando, ó. O negócio da Newbank, 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 ó. Nada não, só me mostrando aqui pra vocês. Eu vivo de TikTok, né? Não me rende nada, mas um dia vai dizer que eu vou ficar famosa. Tá bom, eu tô vendo. A vacidade do movie. Cara, eu roda. And everybody watching her. Watching the camera. And everybody watching her. Watching the camera. Esse quebra-cabeça, tá muito confuso. E quem começou, ele vai ter que terminar. Spider-Man, Spider-Man, just let it... Spider-Man, going in episodes. Spider-Man, não fazem isso. Spider-Man, eu falei no vídeo. ?" Asse do The Sobbs e Ribbono Clay Como é o meu? Histério Clé com Maston Tem o Trabalhinho Histério Clé com Maston Histério Clé com Maston É você mesmo Achei Olha o Nui Olha o Nui O primeiro que tu Tá escuro E nessa corda Quem vai caminhar sou Tommie E venha ver os deslindos Que eu vou cometer Tommie, Tommie, Tommie Que eu vou perder Não tô cobrando entrada Vem ver o show na faixa Tommie, Tommie, extra, extra Dois? Só dois? Tommie! Ai 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 Tingum bell, tingum bell Di que eu doei Tingum doei Poff me A vizinha vem pro teu papai noel Papai noel, olhei Ho, ho, ho O malvadão chegou Me diga o que você quer De presente Pra chegar no final do ano Quer presente de natal Pra chegar no final do ano Quer presente de natal Essa toda recoladinha Na barra do salão Quer só dar uma tentadinha